É, meu nome é Sandra, tá? Eu operei dia 3 de março de 2007, tá? E eu quando cheguei em Valdomir, eu tinha hipertensa. Eu era hipertensa, eu tinha artrose, eu tinha tireoide, tudo de ódio, tudo de ruim, a gente tem grande. A sarço, a estima hiper lá embaixo, eu tomava 7 ou 8 comprimidos ao dia, tá? Hoje eu só estou tomando vitamina, tá? Não tem pressão também, não tem pressão. Hoje eu estou tomando só vitamina no Valdomir, tá? Não tem pressão, não tem pressão, não tem pressão. E... Sabe o que vai passando de vez que a gente fala, olha, é tão bom que você não esquece tudo de um dia. Se você quiser falar que está tudo bom, muito bom, só passar o tempo que vai cada vez melhorando mais. É... É por isso que a gente coloca ali os dados, né? E eu já que antecipadamente peço isso, estou realmente atrasado, porque eu tenho trabalhado muita coisa, sim. E as crianças de férias aí, daí chegou agora que eu posso estar fazendo isso, eu estou sendo demandado, né? Mas, enfim, a próxima reunião vai estar bem certo, né? Mas a Sandra... Eu sou toda vez que eu falo isso. A próxima está certo. Não, você vê que já tem, a maior parte está aí, né? Eu estou atrasado e deu para cá, vai chegar. Porque eu pergunto. Como a Sandra está falando, né? A gente coloca os dados ali, porque isso é natural, né? Todos nós... A gente muda e a tendência é a gente esquecer algumas coisas, principalmente aquelas que a gente não gosta muito, né? Enfim, a Sandra várias vezes chegou lá no consultório, a questão da depressão era uma coisa extremamente importante, né? Chorando, um pouco todo, uma estabilidade emocional importante, né? A gente, apesar de tomar os medicamentos e a cardiologista, que ela conhecia mais tempo, porque muitos dos pacientes nossos, colocava que ela fazia os medicamentos regularmente, apesar disso, ela com frequência chegava no consultório com pressão elevadíssima, algumas das vezes eu cheguei a solicitar para que ela fosse preenchida, né? Então, uma... Essa é uma situação que acontece com muita frequência. Às vezes o paciente não está sentindo nada, ele não segue, inclusive, pergunta se ele tem intervenção oral, na situação de forma de medicamento 1, certamente não tem nada, a maioria deles diz que não, ele não sente absolutamente nada. A gente vai fazer o exame, que a gente chama de mapa, né? Que é o controle ambulatório do pessoal apoiado, para ele ficar que está fazendo intervenção, inclusive dormindo, né? E ele, muitas das vezes, toma medicamentos, né? Como é o caso da Sandra, entendeu? Então, isso é um fato que o organismo se adapta à nível extensional e elevado, e às vezes o paciente não sente nada, nenhuma dor de cabeça, né? Além disso, o Sandra e a tia também, né, Sandra? Ela chamava alterações de dores no meio, né? Dores nas pernas, né? Dores nos pés, né? Ela não conseguia fazer a atividade fisicamente, né? E alterações já laboratoriais, né? Tinha glupose elevado, o esterol, o glucegismo, o LDL, que é a fração ruim do colesterol também, era elevado, né? Enfim, a cúmula de gordura no fígado, né? Enfim, a Sandra tinha todos esses aspectos. Agora, eu acho importante, pelo amor, colocar aqui, né? Porque a Sandra colocou assim, é só passar. É só passar em termos, né? Ela esqueceu de colocar aqui, né? E a UBI, ela tem feito e faz para manter-se assim, né? Ah, tá, há quatro anos. Eu conheço pessoas que com um ano, né, vem e volta a engordar. Eu com um ano ainda estava perdendo. Eu perdi 48 quilos, quase 48 mil no total. Eu cheguei a 5. Quanto a gente dizer para ela, para emagrecer? É, eu cheguei a 48 quilos. Hoje eu estou com 50 e 4, parece. Quer dizer, estou, no mesmo, ideal para a minha EMC. É passar para ser assim, é tão bom. A maioria não tem mais a reunião. Eu adivinho, porque eu acho que as pessoas têm que ficar vendo a gente, que já está há anos operado. Como é que a gente está se mantendo, está deixando ficar dessa maneira? Porque, às vezes, não vê mais as pessoas que já operaram há muito tempo, aí fica sem ter uma informação, uma referência. Sabe daquele que acabou de operar agora, ela vai acompanhando. E, ao mesmo tempo, a pessoa começa a parar de vir. Eu sou conto. Eu sou até mais que eu vou ir para a reunião, porque é caminhada de sábado, porque meu neto fica comigo ao sábado e meu empregado só chega nove horas. Vai com o neto para caminhada. Pois é, menino, mas tem que levar ele comigo. Ele é tão do miolo e tão da idade para casa. E, às vezes, não estava comigo, não. É muito complicado. É muito complicado esse sábado. Fui dormir quatro horas. Nesse sábado, até dava boiminha, realmente. Não estava comigo, não. Mas, aí, quer dizer... Então, acho que a gente tem que ficar dando referência da pessoa, que já operou há tempo. Ah, com quatro anos, volta. Com cinco anos, volta. Entendeu? Eu sigo. Tomara que não. Estou fazendo tudo porque o que vai acontecer. Mas, se tiver que operar de novo, não operar de novo. Se não puder, não sei. Não, eu quero dizer que... Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. É... Teoria. Está bem. Estou segurando, está? Só segurar uma. Não, estou segurando. Está legal. Sabe? Estou bem. Já estou indo à praia. Coisa que eu não ia há oito anos, desde que eu engordei. Mesmo depois que eu maqueci não ia mais. Estava com um chupete de perante. Agora eu já botei no estudo. É bem para dentro. Comprou o fio dental, né? É. Comprou o fio dental mesmo. E agora está... Entendeu? Então, isso é muito bom. É muito gostoso. A autoestima da gente. É tudo da gente melhor. Então, a gente vai esquecendo aquelas coisas ruins. Como eu era de tirar foto recente da época dessas aí, para poder ter. Porque nem eu lembrava mais. Você vai esquecendo. Esquece tudo o que aconteceu. Até durante cirurgia mesmo, depois. Eu sei que eu fiquei bem. Eu não tive problema nenhum. Eu não tive dor. Não tive nada, 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 nada de dor. Sabe? Senti-me muito bem. Tive uma recuperação muito boa. Hoje eu como. Posso comer de tudo. Até do que não pode. A gente pode. Mas tudo saber no momento. A hora. Hoje foi o aniversário. Agora eu quis provar um bolo de brigadeiro. Provei. A liberdade de graça, né? Nossa senhora. É muita coisa. É, mas você vai acostumando com a... Se você comer muito, você passa mal, né? Passa mal. Passa mal. Exatamente. É. Então, o que dizer? Acabei de vir um agora. Não, mas eu falo que mesmo um pouquinho, a gente acaba comendo um docinho, outro, entendeu? Coisa que no cotidiano a gente não faz. Então, você passa... Você pode comer... Eu... Tem gente que não pode comer mais falofa, feijão ou carne. Eu posso comer de tudo. Eu consigo comer de tudo, né? Posso e consigo. Só de tudo ver no meu limite. Dentro do meu limite máximo, que é 250, 300, até uma... Muito difícil. Defeito. Ou coisa mais leve, assim, de salada, essas coisas, eu sinto que desce mais. Fora disso, 250, sabe? Mas eu me alimento 3 em 3 horas. Toda hora eu tô me alimentando. Tem sempre um... Uma... Uma... Uma coringa na bolsa. Um poliquinho light. Light, light. Um... Nutri. E... Se eu tô na rua, eu não paro mais chamar aqueles... Aqueles... Salgadinho maravilhado, com o coche de galinha, que você todo tosse e sai da ruptura pura. Eu não como mais essas coisas. Eu paro no marzinho, eu bato uma leite natada com banana, mamão. Faço aquela vitamina. Toma. Veio. Entendeu? A noite, hoje, eu vou muito com o galzinho, uma coisa mais leve pra... Até porque eu fico vendo que tem mais pra lhe manhã, né? Não. Entendeu? Mas é... É... É válido. É muito bom. A pessoa tem que querer, depois que quiser é só esperar a hora, porque... Vale muito a pena. É muito bom. Eu... Eu voltei a samba aquilo antes da mãe, que eu sempre fui mágra. Eu fui bebê mágra, criança mágra, desde um carro nós somos criados na mesma cidade, desde é só que eu quero era o bordo ea magra né então jogava sempre foi o gordinho era magrinha né o bordo ea magra junto nas festas então dizer aí depois do caso aí tive filho que eu fui ficando assim aquele remédio setor em bordo na graça cifre de sanfone se estivesse em que custou muito caro mas eu tô bem hoje estou muito bem eu tô muito velho muito feliz você faz alguma atividade física tô fazendo caminho na esteira e tô fazendo comprei aquele que eu te falei naquele aquele que eu faço todo dia de manhã e de noite é que você faz tudo ali tem a coisa de eu que eu tenho fita e fico acompanhando as aulas e todo dia de manhã e caminho na esteira esse calor eu não consigo ir pra praia de manhã tá muito quente muito 8 horas ao menos o sol já tá atingindo aí eu faço tudo em casa fora as atividades físicas que você faz durante o dia o resultado da cirurgia variável pra longo prazo só se mantém se cada um de vocês fizer a sua parte se não fizer depois fica dependendo da gente só da gente mais ninguém vai voltar a engordar toda hora a gente tá vendo pacientes aí todos vocês já devem ter visto isso não pensem que não acontece com o que cada um de vocês pode ser especial que não é o organismo ele é como eu costumo dizer um vira-lato ele se adapta até mesmo aumento radical com a cirurgia depois de três quatro se não tiver fazendo atividade física se tiver burlando a dieta o tempo todo vai voltar a fazer uma paciente nada tá vendo um exame de paciente ali na clica radiológica em caraí e vieram conversar comigo sobre uma funcionária que havia perdido 190 kg chegou 60 que é o presidial dela sabe quanto ela já está depois de cinco anos de alterado 5 não 7 7 por 8 anos já está com 90 no carnaval mas diz que se ela qual é o que que você faz melhor que você não faz em qualidade fisca nenhuma não gosta de tempo come o tempo todo como um pouco morso é que ela vomita todo dia Então, essa é uma coisa que a cirurgia não é passos mágicos. Tem aí, é preciso que faça a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte, senão não adianta. Não é isso, Ana? É isso aí.